O governo das Filipinas mandou de volta para o Canadá nesta sexta-feira toneladas de lixo recebidas ao longo dos anos e que foram alvo de uma intensa disputa bilateral. Vários países do sudeste da Ásia manifestam sua vontade de não quererem ser o lixão do Ocidente. Depois de uma longa campanha para conseguir que o Canadá aceitasse o lixo de volta, o presidente filipino Rodrigo Duterte decidiu, na semana passada, ordenar a devolução imediata da carga. No total, 69 contêineres viajaram a bordo de um cargueiro que partiu da Baía de Subique ao noroeste de Manila, rumo ao Canadá. Durante muito tempo, a China aceitou os rejeitos plásticos de todo o mundo, mas no ano passado interrompeu a operação de forma repentina, alegando preocupações ambientais. No caso das Filipinas, dezenas de contêineres foram enviados por uma empresa canadense em 2013 e 2014, etiquetados de forma inadequada, como se contivessem lixo reciclado. Todos os anos são produzidas cerca de 300 milhões de toneladas de plástico, segundo o Fundo Mundial para a Natureza. A maior parte termina em lixões ou nos oceanos. Calcula-se que de todo o plástico produzido entre 1950 e 2015, apenas 9% foram reciclados.